Nossa, o que é essa? Bora então. Bora tá back. Cuspindo essa porra. Caralho, cuspida no pai, porra. Só cuspida na cara. Só cuspida no pai. Mostrando empoderamento. Vai parar tá back? Eu não vou parar não. Eu não vou parar não. Não vai parar não. Não, também não para. Não, você aposta dele. Calma, gente. Não, mano, o cara tá me focado então. Tu acha que eu vou parar tá back? Não, não para. Não te dei permissão.